Oi galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como tirar o fundo da imagem, tá bom? Porque nós vamos precisar dessa imagem sem fundo para as outras artes que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Oi gente, então, para você remover o fundo da imagem, vocês vão lá no Google e digitam Remove PG. E aí ele vai procurar lá e vai mostrar o site para vocês. Quando vocês forem clicar na pesquisa do Google, cliquem sempre no site, nunca onde está escrito anúncio. Então, gente, quando abrir o site, vocês vão lá no Load e vão procurar a imagem no celular. Eu procurei primeiro uma imagem com fundo claro. Então, vocês conseguem observar aí e ver que o fundo saiu rapidamente. Aí depois eu fiz um teste com uma outra imagem, que é um fundo mais escuro. Mas como a imagem e o fundo estão quase da mesma cor, então não deu para tirar o fundo direito, sabe? Ficar com o fundo perfeito, né? Opção de editar a imagem. Aí vocês clicam lá no editar. E aí vamos escolher o tamanho do pincel, como eu mostrei. Para ir apagando o fundo, tá bom? Então, quando eu vou tirar o fundo de uma imagem, se eu tiro uma foto e eu quero tirar o fundo. Geralmente eu vou tirar a foto e um fundo branco, que aí fica mais fácil. Para remover, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Beijos e até o próximo vídeo.